É meu povo, o Centro Esportivo Alagoano não tá numa situação fácil na competição, mas o caminho que ele vai ter até o final da competição, se ele souber fazer, pode fazer com que o CSA consiga fugir desse rebaixamento. Não acredita em mim, eu mostro pra você no vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai fazer esse caminho do CSA até o final do campeonato, o que é que ele precisa, eu vou mostrar aqui também algumas porcentagens que estariam dando, pelo menos no momento, uma pontuação aí pra permanência, tá certo? Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, você acha que ainda dá pra o CSA escapar? Eu acho que tem condições, mas deve ser feito jogo a jogo, né? A gente vai aqui fazer uma projeção pro futuro, mas é mais pra gente. Pra o CSA, clube, o time CSA é jogo a jogo, cada jogo é uma final daqui pra frente, né? E a primeira delas é contra o Confiança dia 27. Então, o clube não pode pensar lá na frente. Aqui é pra o torcedor, aqui é pra o torcedor saber o caminho do CSA até lá no final, e aí eu mostrar que sim, não abandone, porque há condições ainda, mas o CSA precisa fazer a parte dele. Beleza, meu povo, tamo junto, tá certo? Ah, inclusive, se você ainda não for sócio, seja sócio do CSA. Vai lá no sóciodomaior.com.br, que eu tenho certeza que terá alguma categoria de sócio ali que se enquadre nas suas possibilidades. Beleza, meu povo, tamo junto, agora vamos embora para o vídeo. Meu povo, vamos começar de trás pra frente, né? Primeiramente, vamos olhar aqui a tabela. Hoje, o CSA está em 19º colocado. O CSA tem 5 pontos, não venceu, é o único time nas 3 divisões que não venceu ainda, tá? Eu tenho que colocar isso daqui em perspectiva também, porque é algo que é relevante, tá? Para o momento do CSA. Apesar de que o desempenho do último jogo faz com que acreditemos que essa vitória está mais perto do que antes, né? Fora as dispensas, né? Que muita gente falou, tem que tirar o linguajar do torcedor, né? Tem que tirar as mazelas. Tirou as mazelas, o CSA anda. Aparentemente, deu certo na performance. Falta agora a gente ter um resultado positivo dentro de campo, a vitória. Não é aquela crush sua, né? Desculpa estar tocando num assunto talvez delicado, mas é o triunfo realmente, né? Os 3 pontos. Piadinha só pra gente não perder, né? A alegria aqui no futebol. Inclusive, hoje tem jogo, tá? Ferroviário e São José, né? A gente vai falar sobre esse jogo, Ferroviário e São José. O São José é o último colocado com 4 pontos, mas o CSA pode vir a ser o lanterna da competição. Depois da partida, basta um empate. Mas eu digo a vocês que o empate é o melhor resultado. O empate freia o Ferroviário, que é o 15º. E o São José, por mais que passe o CSA, mas permanece ali com o mesmo número de pontos. E é um jogo atrasado, tá? O jogo da quarta rodada. Então, já teria aí o sétimo jogo. O São José ficaria apenas com dois jogos a menos. A gente tem que olhar isso também. São José e Caxias estão muito atrás. Enquanto o CSA vai pra décima rodada, eles ainda estão fazendo os jogos da quarta. Tem que se colocar isso em consideração também. E não é o momento de ter essa vaidade. Eu acho que uma última colocação agora é um passinho pra trás pra você poder dar dois pra frente. O CSA, caso vença, iria a oito pontos. Então, sairia da zona, né? Dependendo dos resultados aqui. E não ficaria tão distante do Ferroviário. Ficaria com os mesmos oito pontos em caso de empate. Entendem onde é que eu tô querendo chegar? Então, aqui, pra mim, o melhor resultado é um empate. Se for pra ter um vencedor, é o São José mesmo. Beleza? Essa é a minha opinião. Entre o décimo colocado e o CSA, que é o décimo nono, são cinco pontos apenas de diferença. Eu tô colocando isso daqui. São números, tá? Entre o Remo, que é o décimo, e o CSA, só tem cinco pontos de diferença. Eu não tô olhando lá na frente. Ah, não, tem que ter 21 pontos. A gente não sabe. Aqui tem muita gente que tá com partidas a menos. Pode ser que, nesse ano, sejam menos. Seja menor essa pontuação. Eu acho que, primeiramente, o CSA tem que pensar em sair da zona. E a pontuação, agora, pra sair da zona, é um pontinho só. Que é o Floresta, que venceu já duas partidas. Percebam, o Floresta era o pior time do campeonato, né? E, com duas vitórias, já conseguiu sair de uma situação bem incômoda. Continua numa situação ruim. Mas, já dá um alívio só de ter saído da zona e dar uma outra cara, porque o Floresta venceu o Náutico, né? E acabou puxando o Náutico pra essa briga aqui. Também. Pra mim, essa galera todinha aqui tá na briga. Do décimo até o vigésimo, tá todo mundo na briga. Por conta dos jogos atrasados, pela pontuação tá muito próxima. Um, dois jogos aqui decidem muita coisa. Eu coloco toda essa galera aqui, do décimo ao vigésimo, no bololô, né? E, aqui, a gente tem os percentuais, né? No site chance de gol. O CSA tem 84,5% de chance de ser rebaixado. O Floresta tem 83,8%. Sampaio Correia, 67,4%. O São José, 40,3%. Ah, mas o São José é o último. Por que que tá tão distante do Sampaio, por exemplo, que já venceu na competição também, e tá duas posições acima? Pela diferença de pontuação e pelos jogos a menos. Esses jogos a menos aqui embola muito o meio de campo. O Caxias tá em décimo sétimo e tem 10% só de chance de rebaixamento. Entendem que ainda é muito difícil de a gente olhar probabilidade, sendo que tem esses jogos a menos aí pra entrar na conta, mas a gente faz esse exercício. Hoje, pra permanência, eu acho que o número razoável aí, o 90% de chance aí de permanência, 20 pontos. 20 pontos. Pra o CSA, seria conquistar aí 15 pontos, né? Em 10 rodadas. Eu acho que aqui essa pontuação de 19 pontos, eu acho que é muito além. Eu acho que não vai ser isso, não. Eu acho que com 19 pontos cai, né? Mas eu também não acho que vai dar os 23 pontos aqui, pra que nesse momento daria 99,9% de chance de permanência. Certo? Então, eu acho que, por enquanto, o número, por enquanto, é 20 pontos. 21 pontos é a certeza. Eu acho que com 21 pontos você se salva. Como foi nos anos anteriores. Mas eu acho que esse ano, pelo nível da competição, que eu acho que tá até mais baixo do que o do ano passado, 20 pontos. Tá? E o CSA tem aqui um caminho que é confiança, figueirense, ABC, fora de casa, floresta, confronto direto, remo, o décimo colocado, então a gente coloca também confronto direto, ferroviário, confronto direto também, náutico, confronto direto, tombense aqui eu já acho que não é, é o tombense fora de casa, Aparecidentes também confronto direto. E, por enquanto, o Caxias é confronto direto também. Pode ser que daqui pra lá não seja. Mas, percebem que aqui, os que são, estão em primeiro, nas primeiras colocações, o CSA só não jogou ainda, do primeiro ao nono colocado, só não jogou ainda contra tombense, e, figueirense. o resto, o CSA já jogou. Teoricamente, o pior já passou, teoricamente eu digo, porque, até a gente não sabe, mas, teoricamente, agora, o CSA teria, um caminho, em que, ele tem que ganhar de toda forma, tá, isso não muda, independente, do, adversário, já pra, adiantar alguma coisa, mas se o CSA não ganhar, não adianta, eu sei, por isso que eu digo, não adianta o CSA ficar olhando os adversários, se não vencer, mas, como eu disse no início do vídeo, isso daqui é pra o torcedor, é, pra o torcedor saber o caminho do CSA, e, o que é que o clube dele vai ter que enfrentar, pra, é, permanecer, tá, mas tudo isso passa, pela vitória, do centro esportivo alagoano, se o CSA não fizer a sua parte, não adianta, não dá pra ficar contando, com a derrota dos outros, o tempo todo, mas, eu acho que o CSA vem numa crescente, eu acho que o CSA, jogou bem contra o Botafogo, acho que tá no caminho, de achar um time, né, eu acho que o Igor achou a sua base, tem ali uma posição ou outra, que tá em aberto, mas eu acho que o CSA achou, uma base que antes não tinha, tá, e, é, manter, essa performance, e agora transformar em resultado, né, e vai ter contra, o confiança que, dá pra vencer, é um jogo parelho, né, Remo, Aparecidense, ABC, Náutico, confiança, Ferroviário, Floresta, Caxias, Sampaio Correia, e São José, daqui o CSA só jogou com o Sampaio Correia, e o São José, e desses jogos, o CSA vai enfrentar em casa, o Figueirense, é uma boa enfrentar o Figueirense em casa, o Floresta, vai enfrentar em casa, aqui era melhor enfrentar talvez um, um Remo, um ABC em casa, mas enfim, agora independente, o CSA vai ter que ganhar jogo fora, não, não depende mais só ganhar os jogos em casa, né, mas o CSA, por exemplo, pega o Náutico, é, em casa, é interessante pegar o Náutico em casa, é, pega o Caxias, né, encerra, tudo contra o Caxias em casa, então se o pior acontecer, e chegar, decidir na última, levar pra última rodada, o CSA, tiver aí na última rodada com chance, pelo menos o CSA vai ter aí, o apoio do seu torcedor, né, pra tentar empurrar o time, e evitar de um rebaixamento, a gente espera que, aqui o CSA já esteja livre, ou na pior das hipóteses, só dependa dele, né, não dependa de vencer, e ainda outros resultados, eu acho que, é, deu pra explicar bem, né, eu acho que não é um caminho fácil, é bom que se diga, não é um caminho fácil, não é confortável, a situação do CSA, é bom que se diga também, pra o pessoal não me interpretar errado, eu não tô dizendo aqui, que o caminho vai ser fácil, eu tô dizendo, é que, o CSA, tem um cenário, que, talvez ajude, depende do CSA vencer os seus jogos, mas, eu tinha que trazer aqui, pra vocês, a, o panorama, né, o, o cenário, atual, vamos pra tela grande, que a gente conversa um pouco melhor, então é isso, meu povo, é, eu quis aqui trazer pra vocês, essa reflexão, tá, não é uma reflexão, né, é mostrar que toda a situação, é, pra mostrar que, não, não está nada perdido, sim, é difícil, sim, a situação é incômoda mesmo, tá, estar nessa situação, é horrível, ano passado, o torcedor reclamava muito, do desempenho do time, mas, de fato, o CSA não chegou a brigar, nem pra subir, nem pra descer, o CSA foi aquele time mediano mesmo, meio de tabela, foi isso, aqui não, aqui o CSA é um time que está, hoje, brigando pra, pra não cair, coisa que já foi dito, inclusive, pelo técnico do CSA, ele foi bem realista, né, na, no diagnóstico dele, então, ele deu o diagnóstico dele, e eu estou passando aqui pra vocês, qual vai ser o caminho do CSA, mas, como eu disse, eu acho que, o CSA precisava, antes de tudo, achar um time, aparentemente, está achando, né, e tem aí, nove, oito dias, né, pra aperfeiçoar, o que tiver que aperfeiçoar, pra partida contra, o Confiança, que é a primeira das finais, eu acho que o, a palavra é essa, todo jogo agora, tem que ser tratado como a final de campeonato, chances que foram perdidas no jogo passado, o CSA não pode perder mais, o CSA tem que acertar esse pé, tem que manter, aí, o, a intensidade que teve no jogo passado, eu reassisti, tá, reassisti, fiz algumas análises, o CSA foi, realmente, um time muito intenso, enquanto teve perna, aquele time titular, o CSA foi soberano, quando o time inicial, perdeu um pouco, ali na parte física, né, cansou, aí, foi que o Botafogo, começa a sair um pouco mais, é pra isso que o CSA, tá trabalhando, pra não sofrer mais, inclusive, trazendo reforços, tranquilo, meu povo, tamo junto, tá, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você não perder nada, vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você, fazendo parte desse time, deixa o seu like, deixa o seu comentário, acredita na permanência do CSA, você torce pela permanência do CSA, deixa aqui nos comentários, a sua opinião, que é sempre muito importante, mas faz a sua análise, tá, independente, faça a sua análise, e independente de torcida, eu quero saber, tamo junto, valeu, e até amanhã, tchau.